Olá, professores, alunos da educação de jovens e adultos. Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Daniele e nós vamos hoje para mais uma aula de ciências. Então, hoje nós vamos iniciar com este pensamento. Os bons amigos são como estrelas, você nem sempre as vê, mas você sabe que sempre estarão lá. E é isso mesmo. Hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre os astros, sobre a astronomia e vamos começar a falar delas, as estrelas. Vocês sabem o que são estrelas? Para nós aqui elas parecem só pontinhos de luz, mas elas são corpos celestes que nascem, têm a sua vida e também morrem. Porém, elas têm a sua luz própria e ali ela também vai ter gases que provocam reações nucleares. E o que a gente vê está há milhões, há mais de 600 milhões de anos-luz. Quer dizer, elas estão muito longe da Terra e elas se mantêm sem explodir graças à gravidade. Então, a gravidade é que controla a durabilidade das estrelas. Então, como corpos celestes, elas estão lá suspensas no espaço e aqui no nosso universo a gente enxerga uma configuração dessas estrelas. Então, ali é possível a gente reconhecer alguns posicionamentos desses corpos celestes. Por quê? Porque elas não caem. Então, você nunca viu uma estrela cair. A estrela está sempre lá. O que a gente vê, que às vezes forma um efeito luminoso no céu, são fragmentos ou pedacinhos de meteoros que ao entrar na atmosfera terrestre vai causar ali uma pequena explosão, um efeito mesmo de luz que a gente costuma chamar de estrela cadente. Mas não é estrela. Então, as estrelas são corpos celestes que estão suspensos no espaço, tem luz própria. Então, nós temos estrelas vermelhas, branca, azuis e amarelas, como a nossa estrela, o Sol, nossa estrela que mantém a vida no planeta. E essa variação de cores depende da temperatura que elas têm. Então, curioso também pensar que cada estrela tem uma temperatura média de mais ou menos mais de 3 mil graus Celsius. É, é isso mesmo. Só que isso ainda é considerado uma temperatura baixa para as estrelas. Então, essas estrelas com temperatura baixa terão coloração vermelha e as estrelas com temperatura mais alta terão a coloração azul. Curioso, mas isso é graças aos gases e as reações nucleares que acontecem ali neste corpo celeste. Então, um conjunto de estrelas vão formar uma constelação. Então, as constelações estão também ali como se fosse sobre o nosso globo terrestre e por isso ela foi usada ao longo da história, ao longo do desenvolvimento da humanidade, como um objeto de localização. Então, devido ao movimento da Terra, devido à claridade que o Sol também emite no nosso planeta, a gente consegue identificar algumas constelações. E uma constelação muito importante é o Cruzeiro do Sul. O Cruzeiro do Sul é uma constelação de registros de povos muito antigos. Então, como para provar que ela está fixa lá no espaço e que é bem vista, ela é bem visível no hemisfério sul. Então, abaixo da linha do Equador do nosso planeta, os países que estão no hemisfério sul conseguem ver bem o Cruzeiro do Sul e usam até como símbolos nas bandeiras dos países. E as civilizações antigas, como o Egito, como a civilização grega, também começaram a estudar, a perceber esses movimentos celestes a partir do Cruzeiro do Sul. Então, olha lá como que é fácil identificar. Então, ele vai ter ali um formato de cruz mesmo, formado por quatro estrelas. Ele vai ter essa estrela aqui na ponta, no inferior, que é a estrela de Magalhães, que é a estrela mais brilhosa. Mas, ele também tem ali uma estrela que é chamada de intrometida. Isso mesmo, porque ela já está fora do desenho da cruz. Ela é chamada de intrometida. Então, se você identificar isso aí no céu, você está de frente para o Cruzeiro do Sul, que antigamente serviu muito para as navegações. Há registros também de quando o Brasil foi descoberto, quando o Brasil foi identificado pelos estrelas europeus, lá em 1500, pelo Cruzeiro do Sul. Agora, eu vou deixar para vocês um vídeo que vai explicar um pouquinho melhor como formam as constelações. constelações são representações culturais imaginadas no céu, usando alinhamentos de estrelas, regiões escuras ou claras da Via Láctea, ou ainda qualquer outra forma de associação com mitos, que resultem em imagens significativas simbolizadas no firmamento. Nós vamos fazer um passeio por uma parte do céu, vendo algumas das 20 estrelas mais brilhantes e suas respectivas constelações. Um convite para a contemplação do céu estrelado. Vamos começar pela estrela mais brilhante da noite, Sirius. Essa estrela é a alfa da constelação do Cão Maior, o que significa que é a estrela mais brilhante também dessa constelação. Sua luz demora mais de oito anos e meio para chegar até nós. Ela tem uma companheira, que é uma anã branca. Isto é, Sirius é uma estrela dupla, como é muito comum no céu. Nesse caso, as estrelas giram em torno de um centro de gravidade comum. O conjunto pode ser visto no céu logo após o pôr do sol, na direção do poente, na primeira quinzena do mês de junho, em praticamente todo o território nacional. Um pouco mais para o sul, há uma grande embarcação que ocupa uma região tão ampla que foi dividida em carina, ou carenagem, desse navio mítico. Vela, como o nome indica, e pupis, a popa. A estrela em destaque é Canopus, a segunda estrela mais brilhante do céu. Um mês depois, na primeira quinzena de julho, depois do pôr do sol para os lados do oeste, podemos ver ainda alta no céu, se encaminhando para o ocaso, a estrela alfa da constelação do Boiadeiro. Trata-se de Arturus, uma estrela com a cor branca e leve tonalidade tendendo para o amarelo. É a terceira estrela em ordem de brilho no céu noturno. Na primeira quinzena de setembro, estão se encaminhando para o ocaso, depois do pôr do sol, a estrela Vega da constelação da Lira, a quinta estrela em brilho no céu, a estrela Deneb, que é a alfa da constelação do Cisne, e a décima nona mais brilhante do céu, e um pouco mais acima da região onde estão essas duas estrelas, a estrela Altair, que é a décima segunda estrela em brilho no céu. Elas aparecem formando um triângulo, que caracteriza a primavera aqui no Hemisfério Sul, e com elas é possível identificar estas três constelações. Como praticamente todo esse conjunto de estrelas está no interior da Via Láctea, o espetáculo de vê-las surgindo e se movimentando ao longo da noite é maravilhoso, especialmente para rever o Cruzeiro do Sul, onde está a vigésima estrela em brilho, a Mimosa. Aqui também estão Alfa e Beta do Centauro. Elas, que representam a quarta e a décima estrelas em brilho no céu, respectivamente, são as patas da figura mítica do Centauro. Seguindo esse movimento anual, vemos agora, se aproximando do poente, uma estrela de forte coloração avermelhada logo após o pôr do sol. Trata-se de Antares, a supergigante vermelha, que está a cerca de 600 anos-luz daqui e consegue ser a décima sexta estrela mais brilhante do céu. Ela imperou, junto com a constelação do Escorpião, durante todo o inverno para o Hemisfério Sul. E agora que é primavera, ela se aproxima do horizonte logo após o pôr do sol. São perto de seis mil estrelas que podemos contemplar. E olhe que nós nem falamos de planetas e nebulosas visíveis a olho nu. Nesse programa, passamos por quase meio ano escolhendo alguns destaques e você pode usar um aplicativo para te ajudar a saber mais. Com o tempo, será como rever velhos amigos que a gente reencontra com prazer em nossa trajetória de vida. Boas observações do céu e até o próximo programa. Viram só? Que interessante. Então, o céu é mapeado em 88 pedacinhos e cada pedacinho desse vai ter ali uma configuração das constelações que vão funcionar como uma localização, como a gente já viu também, antigamente com um preparo para os povos originários para saber esse momento de plantio, momento de colheita. Então, sempre com um efeito cultural. O céu se envolvendo com a cultura da humanidade e as curiosidades que foram aí surgindo, mitologias, crenças, até que surge a ciência para constatar e identificar também essas constelações dos corpos celestes. Então, voltando ali, identificando o Cruzeiro do Sul, na nossa bandeira, nós temos algumas constelações ali também. Temos aqui no cantinho a constelação de Escorpião, vamos ter ali também a constelação de Ório, só que para caber na bandeira ela foi um pouquinho desconfigurada. Então, uma ou outra estrela ali vai estar num posicionamento diferenciado, mas a principal, que está bem destacada ali ao meio, com as quatro em forma de cruz, é o Cruzeiro do Sul. Outras bandeiras que utilizam o Cruzeiro do Sul como referência também de seu país, a Austrália, Nova Zelândia, a Nova Guiné, Samoa e também a Terra del Fogo na Argentina e o Regionale de Magliani. Então, são instituições como a Mercosul também, que utiliza o Cruzeiro do Sul na bandeira para representar o quê? Nossa localização, nós estamos no hemisfério sul do planeta, então no nosso céu haverá sempre esta constelação. Vou mostrar para vocês aqui um pouquinho, bem pertinho no globo, como é fácil de identificar. Então, pessoal, como a gente estava falando sobre a localização do Cruzeiro do Sul, aqui no globo a gente pode identificar essa linha aqui, que corta o planeta ao meio, ela vai dividir entre hemisfério sul e hemisfério norte. Então, o Cruzeiro do Sul, a nossa constelação, estará visível nos países do hemisfério sul. Então, aqui está o Brasil, aqui a Austrália e essa visão, esse posicionamento vai mudar de acordo com os movimentos da Terra. Então, ela exerce um movimento de rotação, que é um movimento em que ela gira em torno do seu próprio eixo. Então, vejam, o nosso globo terrestre também, ele não está em pé, ele tem uma inclinação. Então, por isso que muda a incidência dos raios solares e a configuração das constelações. Então, agora nós vamos ver as quatro constelações que podem ser vistas facilmente aqui no Brasil a olho nu. Como nós já vimos, a primeira é o Cruzeiro do Sul. Ah, e uma curiosidade, gente, sobre as estrelas. A gente aqui da Terra enxerga como se elas estivessem piscando. Vocês acham que elas piscam? Na verdade, não. Elas estão lá com a luz própria, só que por causa da atmosfera, do ar que incide a Terra, que está em torno da Terra, então isso vai balançar ali o feixe de luz. Porque como as estrelas estão bem longe, o que a gente enxerga é a luz dela. Então, isso é uma ilusão de óptica que nós temos. Então, elas parecem estar piscando, mas elas não piscam. Então, na visão do sistema solar com os corpos celestes vistos lá do espaço, a gente vê que cada um tem a sua luz própria e uma luminosidade contínua. Então, não há esse efeito de pisca. É por causa da distância e por causa da nossa atmosfera, do ar que vai interferir ali nessa luz que nós estamos recebendo. Então, continuando sobre as constelações do Brasil, essa é uma constelação bem fácil de identificar. Ela se chama constelação de Ório. Na mitologia grega, ela é chamada como o grande guerreiro que foi enviado para o céu por Zeus para proteger a Terra. Então, sempre envolvendo com a mitologia, com a uma cultura da humanidade. Nessa constelação, a gente pode identificar as três Marias, que é bem comum, a gente fala do nosso conhecimento ali, as três estrelas alinhadas. Ali tem uma quarta, mas é que ela compõe toda a constelação de Ório. E a constelação de Hidra. A constelação de Hidra, ela vai chamar a atenção por sua extensão. Ela vai representar uma serpente de água doce. Olha só. Então, ela também é muito presente na cultura indígena. Ela tem uma luminosidade. Então, a luminosidade dessas estrelas é um pouquinho menor. Mas, o desenho é bem fácil de identificar. E a constelação de Escorpião. Essa também vai chamar a atenção por sua extensão e pelas pontas que dá para a gente identificar com o animal mesmo. O Escorpião. E olha aqui ó. A cauda. Então, também uma constelação identificada muito antigamente pelos povos persas, egípcios, que utilizavam para se localizar e para se programar com relação aos eventos da comunidade, da sociedade. Tá certo? Então, acho que agora ficou fácil para vocês olharem para o céu, observar uma noite estrelada e registrar lá no seu caderno. Lembram dessa atividade? Eu vou deixar mais uma vez aí para vocês anotarem. Coloquem hoje lá a data, aula de ciências e a gente volta daqui a pouco. E aí 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 Música 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 Certo? Então não esqueçam de fazer a atividade de vocês e enviar para nós para que a gente possa compartilhar aqui na videoaula também. Então continuando, todo esse processo de identificação das constelações e as mudanças de estações estão ligadas ao movimento da Terra. Então o primeiro movimento que ela faz é um movimento de rotação no seu próprio eixo, como a gente está vendo ali na ilustração. Esse movimento é que vai determinar os dias e as noites. Então o Sol sendo a nossa estrela que provê a vida do nosso planeta, ele vai conseguir chegar os seus raios no planeta Terra conforme esse movimento. Então o Sol está lá fixo na sua órbita, mas a Terra está ali realizando o seu movimento de rotação definindo dias e noites. Por isso que nós temos às vezes dias mais longos, noites mais longas e também temos ali alguns eventos no ano, em dois dias do ano apenas, que o dia está dividido exatamente ao meio, 12 horas de dia e 12 horas de noite. Por que isso? Graças ao movimento da Terra, ao movimento de rotação e ao movimento de translação. Então vejam lá, ela continua girando no seu próprio eixo, então nunca para de girar, e realiza a órbita completa em torno do Sol. Esse movimento vai levar 365 dias, 5 horas e 48 minutos. Então é o trajeto que a gente tem ao longo do ano. E por isso, desde lá das civilizações antigas, é que eles foram marcando essas mudanças, como início de primavera, início de verão, início do outono. Por quê? Porque a posição da Terra foi mudando com relação à proximidade e à distância do Sol. Então isso é o que interfere em se a gente vai estar recebendo mais ou menos calor. Vamos entender um pouquinho melhor disso. O que é o solstício de junho? Solstício de junho, então, a gente consegue ver bem que é quando o planeta está inclinado, olha só, mais com o hemisfério norte voltado para o Sol. Então no hemisfério sul vai ser o inverno. Isso mesmo, os raios solares, então, estão chegando mais ao hemisfério norte. E aqui no hemisfério sul, nós vamos começar um período de temperaturas mais frias. Exatamente por essa inclinação e por esse movimento da Terra. Então nos solstícios de junho, as noites passam a ser um pouquinho mais longas e os dias mais frutas. E o solstício de dezembro? Ah, então agora começa a ocorrer o contrário. Então agora, nos solstícios de dezembro, o hemisfério sul está recebendo mais energia, olha só, mais raios solares, mais calor. Então aqui começa o nosso verão. Então veja, vai ser sempre o oposto. Quando aqui começa o verão, então lá nos países, na Europa, nos Estados Unidos, vai ser o inverno. Por isso que é sempre o contrário. Então solstícios são sempre a marca de quando começa e termina o inverno e de quando começa e termina o verão. O que vai mudar é a posição com relação ao planeta Terra. A posição do hemisfério sul ou hemisfério norte. Então esse é o solstício. E agora equinócio. Que palavra diferente, né? O que será que quer dizer isso? Então o equinócio, o que quer dizer essa palavra? Então a gente pode identificar um pouquinho com a palavra equilíbrio. É o momento em que o planeta Terra, em sua rotação e também na sua translação, estará num eixo, numa posição em que as luzes dos raios solares vão estar mais distribuídas igualmente no planeta, no hemisfério norte e hemisfério sul. Olha lá. Então o equinócio de março, aqui pra nós do hemisfério sul, vai marcar o início do nosso outono. Então, lá no hemisfério norte, na Europa, nos Estados Unidos, no Canadá, será o início da primavera, certo? E o equinócio de setembro. Então agora o contrário. Então vejam como é claro esse movimento da Terra mesmo, né? O movimento e a inclinação. Por que que quando aqui nós estamos no verão, lá nos Estados Unidos, eles estão no inverno? Exatamente por isso. Porque há uma inclinação, há um movimento da Terra. E o equinócio de setembro vai marcar, então, aqui no hemisfério sul, o início da nossa primavera. Então lembrando lá nossas quatro estações. Nós temos o verão, o outono, inverno e primavera. Certo? Então, lembrando pra gente não esquecer, solstícios vai ser sempre o início do inverno e verão. Onde as temperaturas são bem diferentes. Ou o planeta tá mais inclinado pra baixo, ou mais inclinado pra cima. No caso do solstício de junho, que seria o solstício de inverno, é quando a gente recebe menos calor do Sol. Então por isso as temperaturas baixam. No solstício de dezembro, o planeta começa a receber mais calor do Sol. Então é onde começa o nosso verão. E equinócio é onde está mais ou menos em equilíbrio. Ela já está inclinada de forma que o Sol consegue, os raios do Sol chegam na Terra de forma mais igual, tanto no hemisfério sul como no hemisfério norte. Ok? Então as temperaturas são mais amenas. Aí a gente tem a primavera e o outono. Então tudo isso demonstra também um movimento aparente do Sol. Então lá, antigamente, quando não se sabia desses movimentos da Terra, acreditava que quem girava em volta da Terra era o Sol. Então aqui da Terra a gente enxerga assim, olha só. Temos a impressão de que o Sol está se movimentando. Nasce no leste, ao meio dia está bem no centro, e ao pôr do Sol, final da tarde, ele está no oeste. Mas isso é porque a Terra está em movimento, está girando. Uma maneira fácil de confirmar isso é através do gnomo. O gnomo é uma haste vertical que possibilita a projeção da sombra. Ele é considerado o primeiro instrumento utilizado para indicar a passagem do tempo. Então nós temos aqui o pai do relógio. Isso mesmo. As civilizações antigas também usavam este instrumento para se localizar no tempo durante o dia. Olha só como é que fica a marcação da sombra. Você também pode fazer esse experimento em casa. Se tiver um cabo de vassoura ou uma haste que consiga ficar fixada ali num ponto, você vai observar ao longo do dia. Olha só. No amanhecer, a sombra vai estar no lado oposto aqui do leste, que é onde o Sol nasceu. Ao meio dia vai estar sombra e haste bem no mesmo local. E ao entardecer, no lado oeste. Ok? E vejam só. Isso há muitos anos atrás, desde o início das civilizações, o homem está estudando e tentando descobrir coisas sobre o espaço. Hoje, com o avanço da ciência e da tecnologia, há pouco tempo, inclusive em 2018, foi lançada a primeira sonda solar. Já imaginaram enviar uma sonda, uma nave espacial para o Sol? Para a gente ter uma ideia da imensidão do Sol, o Sol é considerado uma estrela pequena no nosso sistema solar. Então, quer dizer, existem estrelas muito maiores. Mesmo ele sendo uma estrela pequena, ele tem um diâmetro de mais de um milhão de quilômetros. Ou seja, caberia um milhão de planetas Terra dentro do Sol. Então, assim, é uma imensidão mesmo. Por isso, tanta curiosidade, tanto estudo sobre o espaço. Vou deixar para vocês um vídeo que vai explicar um pouquinho sobre essa missão da sonda solar. Apesar de ser a fonte da vida, ele também pode ser mortal, devorando tudo o que entra em seu reino e que esteja muito próximo dele. No Insta Nature, nessa quarta-feira, cientistas revelaram novas descobertas que podem reescrever a maneira como entendemos o nascimento, evolução e morte de uma estrela. Os dados divulgados abrangem medições feitas durante os dois primeiros encontros com o Sol que a sonda Parque Solar Prove da NASA realizou entre 31 de outubro e 12 de novembro de 2018 e entre 30 de março e 19 de abril de 2019. Inicialmente, a Parque estudou o Sol a uma distância de cerca de 24 milhões de quilômetros, e isso é mais perto do que Mercúrio está do Sol, chegando mais perto de nossa estrela do que qualquer satélite na história. Foram usados quatro conjuntos de instrumentos na Parque, reunindo dados sobre partículas, ondas e campos relacionados à coroa do Sol e ao ambiente solar. E essas informações, junto com os dados de outros satélites e modelos científicos, vêm expandindo o nosso conhecimento sobre o Sol e como ele se comporta. Nos quatro artigos publicados na NETRI, foram revelados o que os instrumentos da sonda Parque observou durante o período entre novembro de 2018 a abril de 2019, revelando como podem ser os processos que impulsionam o vento solar e como ele se une à rotação solar. O vento solar é um fluxo constante de gás quente ionizado que flui para fora do Sol e preenche o sistema solar, e interage fortemente com a magnetosfera da Terra. E foi pela primeira vez que os cientistas conseguiram estudar o vento solar a partir de sua fonte. Os dados obtidos pela Parker mostrou várias coisas interessantes sobre o nosso Sol, e uma delas são as estranhas reversões magnéticas no plasma ejetado pelo Sol, que acontece à medida que o vento solar flui para o espaço. E esse vento se move tão rapidamente que gira o campo magnético a 180 graus. A sonda detectou cerca de mil dessas ondas cada vez que passou pelo Sol, que duram de segundos a minutos, que são gigantescas localmente, mas pequenas demais para serem detectadas aqui na Terra. A causa desses reversos ainda é um mistério para os cientistas, mas futuramente podem fornecer pistas sobre quais mecanismos aquecem e aceleram o vento solar e como o Sol e outras estrelas liberam energia magnética em seu ambiente. A sonda também registrou uma outra coisa que chamou muita atenção. Foi a rapidez com que o vento solar gira em turno do Sol à medida que a estrela gira. Anteriormente, os cientistas mediram partículas de vento solar fluindo para longe do Sol muito rápidos, em trajetórias retas através da Terra. Mas quando a sonda girou baixo sobre o hemisfério sul do Sol, mediu a velocidade de rotação do vento solar e descobriu que o vento está girando em torno da estrela muito mais rápido do que se pensava ser possível a essa distância. Um aumento surpreendente no fluxo rotacional do vento solar, sendo 20 vezes maior que o modelo padrão. E essa velocidade excessiva pode diminuir a taxa de rotação do Sol mais rapidamente à medida que ele envelhece. E isso pode ter implicações para os ciclos de vida de nossa estrela. E essas descobertas podem ajudar também os cientistas a prever uma perigosa explosão solar que no futuro pode atingir a Terra. Como o grande evento climático espacial que aconteceu em 1859, que atingiu a magnetosfera da Terra, induziu uma das maiores tempestades geomagnéticas já registradas. Foram vistas auroras tanto nos polos quanto em lugares como Cuba e Havaí, e ainda danificou e destruiu sistemas de telégrafos em toda a Europa e América do Norte. E outro em 1972, onde uma tempestade solar foi forte o bastante para detonar minas navais no Vietnã. A sonda Parker não parou por aí. Descobriu também a primeira evidência direta de poeira cósmica diminuindo a cerca de 12 milhões de quilômetros do Sol, indicando que a radiação solar vaporiza essas partículas. Uma suspeita que os cientistas já tinham há muito tempo. Nas próximas observações da sonda, que acontecerá em 2020, ela poderá confirmar essa ausência completa de poeira ao redor do Sol, enquanto se aproxima uma distância de cerca de 6 a 7 milhões de quilômetros dele. Ao longo de sua missão de 7 anos, a sonda passará 24 vezes pelo Sol. E essas abordagens daqui para frente se tornarão mais frequentes. Atualmente, o período orbital da sonda é de cerca de 150 dias, mas será de 88 dias no final da missão. As atividades da sonda continuarão nos próximos 5 anos até 2025, e serão cruciais para entender as complexidades da coroa solar, sua superfície, como o vento solar é expelido para o espaço e as maneiras como isso afeta o nosso planeta e o resto do sistema solar. E ao desvendar tudo isso, os cientistas poderão no futuro proteger melhor nossos satélites, astronautas no espaço que estão na ISS e em futuras missões humanas para a Lua e Marte. Os instrumentos da sonda Parker mediram pela primeira vez vários pequenos eventos que não poderiam ser detectados aqui na Terra, mas que são extremamente importantes para a compreensão da nossa estrela. A evolução da tecnologia e da engenharia vem nos possibilitando obter informações dos objetos no nosso sistema solar e do universo. A robótica faz o que nunca poderíamos fazer como seres humanos. Chegar tão perto do Sol é sem dúvida uma prova disso. Então viram que interessante? Uma missão que deu muito trabalho, tiveram que desenvolver equipamentos específicos, e aí foram surgindo descobertas inesperadas, como a temperatura do vento solar. Já imaginaram que nós temos vento solar no espaço, a coroa solar e as ondas magnéticas que o Sol emite. Então foi comprovado que em 1972, essas ondas magnéticas aqui na Terra foram capazes de acionar minas lá no Vietnã. Então devido às ondas magnéticas do Sol, quando acontece um evento no Sol, ou uma pequena explosão, como a gente viu, é uma estrela que aquece muito, então acontece ali alguns episódios que vão refletir aqui no planeta Terra. Então os cientistas, os astronautas estão de olho nisso, o que pode acontecer, qual é a vida útil, mas a gente não precisa se preocupar com isso. A vida útil de uma estrela é em torno de 5 bilhões de anos, então é algo a ser estudado, desvendado e tudo mais, já temos esses dados que não nos causam muitas preocupações. Então bem interessante essa missão e ela ainda está ocorrendo, quer dizer, esses dados que chegaram é de 2018, 2019, mas ela só vai acabar em 2025. E nunca antes na história um equipamento, uma sonda chegou tão perto do Sol. Então como que tudo isso é possível? Tudo isso é possível através da ciência. E uma ciência muito importante para o desenvolvimento desses equipamentos, dessas sondas, dessas naves, é a astronáutica. Então a astronáutica é a ciência que se ocupa com máquinas projetadas para operarem fora da atmosfera terrestre, sejam elas tripuladas ou não tripuladas. É a ciência e a tecnologia do voo espacial. Então ali a gente tem uma foto da estação espacial, a ISS, International Station, Space Station, que é uma sigla americana, pois os Estados Unidos é o país que mais investiu, o país que tem a maior parte, inclusive, dessa estação. E lá os astronautas estão observando esses estudos, essas sondas, essa sonda solar, os voos, as naves, mas então tudo isso que vai trazendo informações para a gente e confirmando coisas que a gente já conhecia. Olha só, então a era espacial começou em 1957, quando a União Soviética lançou Sputnik 1, o primeiro satélite oficial do mundo. Então lá em 1957 ocorreu a Guerra Fria, então a União Soviética, a Rússia, disputando com os Estados Unidos quem é que conquistava o espaço primeiro. E essa disputa foi desenvolvendo aí as máquinas e os equipamentos que hoje possibilitam que essa estação esteja aí ainda. Quem foi o primeiro ser vivo a ir para o espaço? Então olha só, como não se tinha conhecimento do que ia acontecer com um ser vivo lá no espaço, o primeiro ser vivo em 3 de novembro de 1957 foi enviado pela União Soviética no Sputnik 2 com a cadela Laika a bordo. Laika foi o primeiro animal a orbitar a Terra. Então vejam que interessante. E ela voltou bem e trazendo ali as informações da viagem espacial. No dia 12 de abril de 1961, a União Soviética colocou em órbita a nave Vostok, Vostok 1, com o cosmonauta Yuri Gagari, a bordo, que se tornou o primeiro homem a ir ao espaço. Então ele foi ao espaço. Essa viagem durou apenas 1 hora e 48 minutos, mas foi suficiente para mostrar o quanto o espaço é incrível e o quanto a gente tinha a explorar. Olha lá a imagem do Yuri Gagari. Então um homem baixinho de 1 metro e 57 e ficou 1 hora e 48 minutos na órbita da Terra. E olha só a foto. Essa é uma foto representando a imagem que ele teve quando estava lá na órbita. Então a Terra é azul, o céu é muito escuro, tudo é visto de forma muito clara. E a grande missão que, enfim, pousou em um corpo celeste no espaço é a Apolo. Então olha só, Apolo 11, porque várias outras tentativas já tinham sido feitas com antecedência. Olha só, o programa Apolo, realizado pela NASA, tinha por objetivo fazer pesquisas na Lua. As quatro primeiras fizeram apenas testes com módulos de espaçonaves e obitaram em torno da Lua. E foi só na missão 11 que os astronautas efetivamente pousaram na Lua. Então nesta guerra quem pousou foi os Estados Unidos primeiramente. E essa foi a grande mensagem que eles enviaram para a Terra. Um pequeno passo para o homem, mas um gigantesco para a humanidade. Neil Armstrong, o primeiro homem a pisar na Lua. E hoje a gente encerra aqui a nossa aula. Agradeço a todos e até a próxima. Agradeço a todos e até a próxima.